E qual foi o primeiro passo, assim? Tu disse que não alugou logo porque não sabia onde ia ficar, mas tu transferiu logo o teu CRM, só pode transferir quando chega lá, como é? Primeiro passo foi pegar um local relativamente perto do hospital. Mas perto de onde que tu disse que não sabia onde ia ficar? Então, assim que, tipo, eu sabia que eu tinha passado, tem uns grupos, né? Então, pelos grupos eu já começava a ter uma estimativa de onde eu ia entrar. Ah, entendi, entendi. E aí, quando eu aluguei o local, eu meio que já tinha ideia de que eu ia conseguir entrar na BP. Assim, não era oficial, não era nada certo. Entendi. Tudo de especulação. E aí, esse foi o meu primeiro passo. A partir daí, eu fui com o Rai, né? Ela me ajudou muito nesse processo, porque a gente chegou no sábado, tentou ver alguns apartamentos lá próximos, mas nada que chamasse muita atenção. Na segunda, eu fiz minha matrícula, um terço já estava na residência. E sem o CRM de lá? Sem o CRM de lá ainda. Na segunda, eu dei entrada no processo da inscrição secundária. Sim. Que, para quem não sabe, tem a opção tanto de você transferir a sua inscrição principal, como fazer a inscrição secundária. No meu caso, eu mantive o meu CRM daqui de Pernambuco, ativo, e eu tenho o meu CRM lá de São Paulo, também ativo. Eu mantive também, o meu. É... O único porém é que você está pagando duas anuidades, né? Mas... Mas enquanto não saía o teu de São Paulo, tu conseguiu ficar na residência normal. Eu conseguia ficar na... Como se fosse uma exceção. Eu ficava normal na residência. Mas não podia ir fora, né? Eu não trabalhava fora ainda, na época. E não assinava nada com o meu CRM, né? Porque como eu não tinha... Eu não tinha nenhum número de CRM. Aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco, no mesmo dia, você já sabe o número de CRM e tudo. Lá em São Paulo, demora, tipo, uma semana. Uma semana. Acho que é uma semana, se eu não me engano. São Luís, o meu foi no dia. Saiu no dia também. É, mas acho que é porque lá, a roda, tem muita gente que se inscreve, a demanda é muito grande, e aí acaba demorando. Sim. Mas eu acho que foi uma semana, mais ou menos, e aí eu recebi no meu e-mail, o número do meu CRM. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.